Olha só pessoal, agora vem a próxima parte, você vai pegar o carro já ligado, outra pessoa já chegou, fez a prova, entregou para você, presta muita atenção para não sair com o freio de mão ligado, você vai olhar o que? Porque você vai olhar aqui no painel do carro, se não tem uma luzinha acesa, você vai olhar isso daqui, é a tua chance de não sair com o freio de mão puxado, você vai sair com o carro, como é que eu sei que o freio de mão não está puxado? Está ali, é só você olhar no painel, porta aberta também, tem alguns tipos de carro que avisam quando a porta está aberta, é esse sinalzinho aqui, então se tiver no seu veículo do seu CFC, trata de saber qual porta está aberta, tem carro que dá mole e ainda avisa, então vamos continuar aqui com as dicas para você não se dar mal. Olha só o próximo passo agora, você vai sair com o carro e muita gente já sai perdendo o ponto logo de cara, porque esquece que está em ponto morto, aí é aquele tradicional, esqueci de botar a primeira, esqueci de botar a primeira faz você perder, ponto na prova, então para não esquecer faz esse treino, freio, embreagem, primeira freio de mão já baixa, tá? Então você vai fazer isso aqui ó, então você vai fazer isso aqui ó, freio, embreagem, coloca a primeira e já baixa o freio de mão, tá? Faz isso, faz isso, sempre primeira, 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 colocar a primeira, repete esse treino muitas vezes que você não vai esquecer, primeira para sair, primeira para sair, PPS, primeira para sair, PPS, pode ficar, PPS, primeira para sair, primeira para sair, primeira para sair. Bom, saída agora para a prova, tá? Freio, embreagem até o fundo, passou a primeira já traz até a metade, não busca a tremidinha, baixa o freio de mão, você está pronto para começar a tua prova. Se você tirar o pé da embreagem muito rápido, o carro está saindo, ai meu Deus, depois que a gente aprende, não consegue nem morrer um carro. Olha lá, você soltou primeiro aqui ó, eita que o carro morreu, carro morreu e você já perdeu três pontos logo de cara, porque o carro morreu, está nervoso e soltou o pé de qualquer maneira. Então, presta atenção, o carro morreu, ó, você desliga o carro, tá? E presta atenção, porque quando o carro morre, ele vai estar em primeira marcha e você não pode esquecer e sair com a primeira marcha engatada ou com o freio de mão engatado. Então, presta atenção, presta atenção, o carro morreu, desliga, traz para o ponto morto, puxa o freio de mão, liga o carro e recomeça outra vez. Calma, o aluno quando começa a prova, ele tem uma tendência a ficar esbaforido, ai meu Deus, começar logo, vamos logo, vamos logo, tem que ir logo, não é assim, ó, é tudo muito suave, para e dá aquela pensada, ó, freio, embreagem, passa a primeira, já vai trazendo a metade, baixou o freio de mão, esqueceu? Olha lá no painel, opa, tenho que baixar, já não perde ponto. Na saída, o carro começou a avisar que vai morrer, ó, você vai lá e coloca, abaixa um pouquinho o pé na embreagem que o carro não morre, tá bom? Abaixa um pouquinho o pé na embreagem, continua ali, ó, o carro está saindo, você não mexe o pé na embreagem, ó, olha, tá andando, colocou ali, ó, e vai se aproximando do sinal de pare. Eu estou falando aqui de uma falta gravíssima, não respeitar sinal de pare, a pessoa vem embora, vem, 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 vem no cruzamento, ela não vai parar, ela não vai parar, ou ela para muito em cima, e o examinador vê que parou muito em cima. Se ele entender que está passando o carro e você se colocou em uma situação de risco, eliminatória, ele vai dizer, pode desligar o carro e sair, desliga o carro e pode marcar a sua prova de novo. Agora eu vou te explicar, tá? Tem uma placa R1 de pare aqui, tudo bem? E agora, você vem vindo com o carro, aonde que eu paro? Atrás da placa? Eu posso parar depois da placa? Ó, lá venho eu, blá, 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 estou vindo, onde que eu paro? Parei aqui, sinal de pare, mas eu já estou de primeira, eu já estou de primeira, daqui gente, eu não tenho visibilidade para sair, eu vou mostrar para vocês como eu não tenho, ó, a placa de pare está ali e olha a visão que eu tenho, eu não tenho visão de lá, e olha a visão que eu tenho daqui, eu tenho um muro, como é que eu vou sair? Eu sei que vem pedestre, ó, apareceu uma ali agora, porque eu não estava vendo, eu sei que vai vir outro carro, o carro já vem chutado, então o que que eu vou fazer? Eu vou parar aqui de primeira, tá? Mas, eu já vou chegar, ó, eu olho, parei aqui atrás, gente, se eu não for aqui, ó, eu não vou ter visibilidade, olha a visibilidade que eu tenho agora, agora eu já tenho visão da rua, ó, mais um pouquinho para frente, eu já tenho visão de lá, outra dica que eu vou te dar, se você vai fazer uma conversão, se você vai reto, o carro aqui está numa posição reta, mas se você vai fazer uma conversão, se você vai fazer uma conversão, você já tem que, ó, seta, ó, o examinador vai dizer seta para a direita, a direita é o lado do carona, já levanta a seta, tá? É a mão que você come, vale a pena até fazer assim, ó, a mão que come, tá? E aí, você já tem que ir, ó, chegando mais próximo, chegando ali, ó, mais próximo da barriguinha do meio fio, para a cara do seu carro ficar já um pouquinho na posição, olha aqui, ó, para onde você vai, tá vendo, ó, tá indicando que vai para lá, ou se eu vou para o outro lado, eu já tenho que botar a cara do carro mais para o lado que eu vou sair, tá bom? Nesse caso, o que o examinador vai te pedir? Ligar o carro, sair com o carro, parar o carro, fazer conversão, controle de carro na ladeira, é possível também que te peça, basicamente, independente de qualquer coisa, é isso que o examinador vai te pedir. Então, vamos lá, freio, embreagem até o meio, passou, trouxe até o meio aqui, ó, abaixo da tremidinha, o carro já está andando, ó, você coloca aqui, ó, e pronto, tá? Parei o carro atrás da placa de pare, o examinador disse, vamos fazer uma conversão à direita, para e pensa, direita, a mão que eu como, ou a mão do lado do carona, porque senão você vai se apavorar, meu Deus, direita, onde é direita, pá, dá a seta para o lado errado, vai para a esquerda, calma, se liga no barulhinho da seta, tique, tique, ó, tique, 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 se liga no barulhinho da seta, tá? Você vem posicionando o carro aqui, ó, de freio, embreagem, olha aqui, ó, embreagem não até o fundo, até a metade para você achar o ponto, eu já dei seta, já embiquei um pouco a cara do carro para cá, vou esperar passar aquele carro, ele passou, ok, ó, começo a acelerar, o carro entrou em movimento, é que eu tiro, tá, você está na rua, vai começar a tua prova, freio, embreagem, passou a primeira, baixou o freio de mão, ó, achou o ponto, a embreagem, gente, não está até o fundo, ela está na metade, para você achar o ponto que o carro está se movendo, não é tremidinha, achou o ponto que o carro está se movendo, ó, ó, começa a acelerar, a mesma pressãozinha no acelerador, solta ela ali da embreagem e vai, ó, ah, tá, já passei a segunda, agora eu passei a terceira, beleza, se na prova é só até a terceira, vai até a terceira, não tem problema, aí o examinador vai dizer assim, vamos fazer ali uma conversão à direita, para e pensa, conversão à direita, não precisa se esbaforir, tá, já sabe que tem que dar seta, para quê? Para avisar que vai virar para a direita, Ah, Márcia, mesmo que não tenha, só tenha isso aqui, ó, redução de quarta para segunda, já explico, mesmo que não tenha outra rua para ir, ó, passou o topzinho, a parte mais alta, coloca a terceira, olha aqui, ó, não acelera demais e nem de menos, tá, então vamos dizer aqui, ó, eu vou fazer de terceira, tá, ah, o examinador vai dizer, pega a faixa de lá, você dá seta, olha, não tem ninguém, você continua como está e vem para cá, tá, continua como está e vem para cá, olha aqui, ó, ó, vai se manter aqui, vai voltar para cá, seta para a direita, ó, para o carro, freio e embreagem, aqui, ó, estou de terceira, parei de freio e embreagem, olha aqui, ó, vou sair com o carro, vou chegando o carro um pouquinho mais para frente, esse toquinho no acelerador, só para o carro vir, tá, para frente, ó, olha aqui, ó, estou vindo, eu passo uma terceira, aí o examinador vai dizer, vira à esquerda, ou conversão à esquerda, você faz a conversão, pisa no freio, ó, terceira para a segunda, tá, conversão à esquerda, pisa no freio, diminui a velocidade e reduz de terceira para a segunda, o examinador vai dizer, conversão, vamos fazer uma conversão à esquerda, tá bom, vamos fazer uma conversão à esquerda, ó, virei, conversão à esquerda, aí ele diz, agora faz uma conversão para a direita, você olha no retrovisor, dá a seta e vem para a direita, olha aqui, ó, você está na direita, quando for curva fechada, coloca ali, eu estou de terceira para manter o que pedem na prova para vocês, tá, mantém de terceira, tá bom, vem vindo, só que se você tiver de terceira e o carro muito devagar, ou o carro fazendo zigue-zague, aí um zigue-zague, ou puxando para cá, aí o examinador vai lá e puxa o volante, alinha esse carro aqui, aí você está indo para lá, lá para o contrário, lá da outra mão, lá, ó, aí o examinador vai te descontar ponto, porque você está fazendo um movimento irregular com o veículo, vou dar de cara com o semáforo, olha que alegria, semáforo, estou de terceira, eu já venho reduzindo aqui, ó, eu já venho reduzindo bem fraquinho aqui, tá, baixei a velocidade, terceira para segunda, parei de segunda, ó, e coloco aqui e puxo o freio de mão, por se tratar de autoescola, provavelmente, vão pedir para que você fique segurando o carro aqui, ó, fique segurando o carro, você vai fazer exatamente como eu estou te ensinando, tá, ó, achando o ponto, o calcanhar não fica no chão do carro, ele não fica no fundo, porque senão você não acha o ponto, e quando você acelerar, ó, o carro só grita e faz um barulhão, então você, ó, freio, embreagem, já procura o ponto, olha que legal, o carro já está saindo, já achei um pontinho, olha lá, segura o ponto, não mexe mais o pé da embreagem, não mexe mais o pé do freio, não mexe mais nada, só fica esperando a hora de sair, ó, eu já achei o ponto, o carro está até se movendo, ó, querendo sair sozinho, olha lá, acelera um pouquinho e a mesma pressão no acelerador, você vai soltando na embreagem, que o carro sai suave, minha gente, suave, 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 tá, ah, eu estou indo por aqui de terceira, porque na minha prova não pode botar quarta, e o examinador vai dizer assim, estaciona o carro ali próximo do meio fio. Eu vou parar ali na frente, ó, dei seta, olha o pedal, freio, embreagem, até o fundo eu passo para a segunda, vejam que o meio do para-brisa, ele é mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, o meio do para-brisa do meu carro, certo? Botei a primeira aqui, parei de segunda, posso colocar a primeira, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o meio do para-brisa em relação ao meio fio, vocês estão vendo o meio fio passando aqui, ó, olha o meio fio aqui, eu só vou manter ele, tá? Aí eu vou movendo bem devagarinho, trazendo o carro, olhando, mantendo aqui, ó, trago o meio fio à metade, tá? E só mantenho, só mantenho aqui, ó, bem devagar, ó, é freio e embreagem mesmo, viu, pessoal? Não tem outra forma. Freio e embreagem, se você soltar a embreagem, o carro vai embora. Aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, tá? Vamos olhar? Olha aqui a distância do meio fio, ali. Aí você fez a parada bonitinho e tal e o examinador vai te pedir, ó, vamos sair com o carro daqui então, começa, continua dirigindo até ali no fim da rua, seta, olhando para ver se vem carro, olha no espelho, não é no espelho de dentro, é no espelho ali de fora, você pode até dar uma olhadinha rapidinha dentro, olhando de fora, não vem ninguém, lá vai você, ó, ô, beleza, já passa a segunda e não fica perguntando para o examinador, ele vai te dizer, ele vai te dizer, ah, vira esquerda, você já vai dando seta, olha a parada obrigatória, para, freio e embreagem, parou o carro, botou a primeira, ó, você vai avançando um pouquinho, ó, você vai avançando um pouquinho, olha para a direita, olha para a esquerda, primeira, já põe a segunda dentro da curva, é bem suave, ó, terceira, se na tua prova só pode ir até a terceira, tá bom? Aí você, pá, vai lá, vai para a direita, o examinador vai dizer, vira a direita, você para, freio e embreagem, olha, procura, vira a direita, ó, não faz conversão aberta demais, você vai fazer conversão muito aberta, quando você fica ordenhando vaca, tem exercício aí no canal para não ordenhar vaca, move o volante, a roda vai indicar para onde o carro vai, aí o examinador falou, para aqui onde tem essa subidinha, ai meu Deus, subidinha, morri, freio e embreagem, e agora? E agora que o pessoal se apateta, é onde dá errado, está de segunda marcha, esqueceu, está nervoso, vai querer sair de segunda, não vai dar certo, põe a primeira, acha o ponto na embreagem em que o carro está paradinho, ó, se eu baixar, olha o que acontece, ó, se ele voltar, pé no freio, olha aqui, ó, carro paradinho, coloco no acelerador, começa a acelerar, a mesma pressãozinha que eu faço no acelerador, eu vou soltando da embreagem, vou olhando, ó, cruzamento, freio e embreagem, pode ir, pode ir, ó, presta atenção, ó, e vou indo, ó, saí na ladeira, passa a segunda, não esquece a seta, tem que dar a seta para fora, tá, para dizer que você está saindo, tem uma descida, se você deixar o carro vir com tudo, ele vem desabalado, hein, então, ó, vem vindo normal, é uma descidinha, é normal, tranquila, tá, não tem nenhum problema você vir nela, e aí você vai dirigindo, tá, de terceira, espera o examinador pedir, lombada, freia antes, reduz para a segunda, passei, passou as duas rodas da frente, você acelera, tá bom, passei a terceira, e lá vou eu, estou fazendo a minha prova, está quase acabando, tua prova, vai levar aí uns 10 minutos, tá, vai indo, vamos lá, aí o examinador vai dizer para você, continua reto, aí você vê uma lombada, freia, derruba a velocidade para a segunda, freia a embreagem, passou na lombada, põe uma terceira, ô, meu Deus, mas ali tem outra porcaria de lombada no meio da minha prova, tem, freia, reduz para a segunda, já reduz aqui também para a segunda, passou na lombada, passou aqui, não tem problema, tá, agora, a gente vai entrar em outra rua, cuida com sinalização, que essa sinalização ali atrás, ela é, é, é mão única, não é mão e contramão, é mão única, tá, presta atenção, olha bem a placa, ó, e o examinador diz, continua em frente, aí ele vai dizer, vira aí a direita, você dá seta, ó, reduz para a segunda, e vira a direita, aí você está vindo, e aí, o examinador diz, continua, até lá no fim da rua, e você vai, olha o que você vai encontrar, você vai encontrar, uma placa de pare, no alto da ladeira, não é motivo para se apavorar, tem candidato que perde a prova aqui, quando vê isso, né, ó, estou de terceira, eu reduzo, passo para a segunda, e sigo de segunda, até lá em cima, ó, placa de pare, ô meu Deus, um cruzamento, freio e embreagem, parei, coloquei a primeira marcha, e olha o que eu vou procurar, minha gente, ponto da embreagem, em que o carro está paradinho, que nem eu ensino para vocês, olha aqui, começo a acelerar, para encher o motor, ó, dou seta, porque o examinador disse, vamos para a direita, dou seta, olha aqui, dei seta, olhei, não vem ninguém, ó, passou o ponto mais alto da ladeira, passo a segunda, já devolvo o pé, bem suave, passo a terceira, olha aqui, e a nossa prova está acabando, independente do percurso, tá, ó, freia, diminui para a segunda, reduz para a segunda, passou as duas rodas da frente, ó, acelera, e passa a terceira, você já está chegando no final do teu percurso de prova, que maravilha, de modo geral, eles pedem é isso, tá, se tem alguma coisa na prova de vocês que pediram aí, e que não está nesse vídeo, fala para mim que eu gravo para você, tá bom, aí o examinador vai dizer, para o carro ali, naquela lombadinha de novo, vai que ele não acreditou que você conseguiu sair, né, lombadinha, lomba, aqui, ó, na subida, ah, meu Deus, parei na lomba, e agora? Freio a embreagem, bota para a primeira, seta para o lado de fora, tudo bem, quando estiver parado, a seta continua aqui, aí ele vai dizer, pode sair com o carro, ó, ponto em que o carro está paradinho, paradinho, ou andando um pouquinho, tá, aqui, ó, tem subidinha que ele anda um pouquinho, pé no acelerador, ó, aí, ó, segura, que vem dois, não vai sair quando vem carro, ó, ó, passou a segunda, beleza, aqui no alto, quando passou a subidinha, passa a terceira, tá, e aí o examinador vai dizer, muito bem, estamos indo voltar lá para o lugar para finalizar a prova, tá, então aqui, ó, medo de carro estacionado, para você não bater em carro estacionado, você vai medir, da lateral do carro que está estacionado até o meio da rua, e aí, você fica ali no meio, tá, a gente está quase voltando para onde começou a nossa prova, o examinador vai te pedir, vamos entrar à direita, lá na frente, pode fazer conversão à direita, pronto, você já fez na sua aula, muitas vezes, ó, seta, olha aqui, ó, estou de terceira, aqui, ó, para a segunda, põe a primeira, de segunda, não vai dar para você ir direto, põe a primeira, tem um carro na frente encobrindo, mas você já vai, aí ele vai dizer, pega a faixa da esquerda, para a gente voltar lá para onde começou a prova, você dá seta, e só vem quando você cabe aqui, tá, mais um semáforo na minha prova, meu Deus, freio e embreagem, ó, parou, parou, muitas pessoas reprovam, quando o examinador diz, parou, parar, parou, aí ele diz, parou, aqui a pessoa para lá longe, treina mais a parada, freio e embreagem para fazer a parada, tá, ó, aqui, ó, treina bastante a saída no teu CFC durante a aula, só saída e parada, olha a conversão, olha aqui, ó, eu venho e faço a minha conversão, passo a terceira, só saída e parada, olha a conversão, olha aqui, ó, eu venho e faço a minha conversão, passo a terceira, o examinador vai pedir, pode fazer conversão, a direita, você já dá a seta, vem se posicionando, tá de terceira, pisa, diminui a velocidade, passa uma segunda, e chega aqui, ao local, onde você fez a prova, ele vai dizer, pode encostar o carro ali, vem se posicionando, tá de terceira, pisa, diminui a velocidade, passa uma segunda, e chega aqui, ao local, onde você fez a prova, ele vai dizer, pode encostar o carro ali, dá a seta, encostou o carro aqui, freio e embreagem, para parar, ponto morto, freio de mão, e olha o pé que vai sair primeiro, o pé do freio, o pé da embreagem, sai por último, para garantir que o carro não vai morrer, e aí, ele vai te aprovar, e é só correr para o abraço, é isso aí, faz isso, ó, assiste esse vídeo, repete ele, assiste mais vezes, tudo que você fizer aqui, é o que vai cair na prova, que você vai fazer em qualquer lugar do Brasil, tá, independente do percurso, faça o que está no vídeo, que você vai ser aprovado, grande abraço, e até a próxima!